Ora boa tarde juventude, vamos lá então acabar este trabalho. Este trabalho eu depois vou dar uns dias para vocês o fazerem. Recomendava seriamente que usassem este software para que tudo fosse mais fácil para vocês. Vamos fazer aqui um visionamento rápido de tudo o que já foi feito. Menos o som original. Ação! Quer dizer X não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto. Eu estou a filmar, disse ação. A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo? É digital, fotografa e filma. Então começa a filmar. Eu já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Porquê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa, é o meu primeiro filme. Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. Ok, portanto, vamos lá então começar. A primeira coisa que eu reparei aqui foi este fecheirinho. Tecla mais do teclado numérico faz zoom. Como estão a ver, é um bocadinho de silêncio. Coisas que podemos fazer é simplesmente mito. Se formos precisar dele por qualquer razão. Ele está aqui, mas não canta. E agora outra coisa que eu reparei é que É digital, fotografa e filma. Então começa a filmar. Eu já estou a filmar. Esta frase, junto com a original. Eu já estou a filmar. Sem a original olhar para o vídeo. Eu já estou a filmar. Se ela estivesse um bocadinho antes não se perdi a nada. Portanto, algo deste estilo. Podes ver. Eu já estou a filmar. Se calhar mais. Eu estou a olhar para Eu já estou a filmar. Esta frase tem que encaixar perfeito com estes lados. A parte final. Vamos lá? Eu já estou a filmar. Então corta. Eu já estou a filmar. Eu continuo a achar que... Eu continuo a achar que podia ir mais para trás. Eu já estou a filmar. Porque em inglês. Eu já estou a filmar. Ela aqui já acabou de falar. E aqui em português está aqui à frente. Também podemos sempre tentar... Acelerar isto. Um bocadinho. De 1.6 para... Sei lá. 1.2. Mais próximo. Vamos ver sem... Sem aquele. Vamos ver agora. Ups. Eu já estou a filmar. Eu já estou a filmar. Com a original. Eu já estou a filmar. Eu já estou a filmar. Ok. Perfeito. Ups. Esteso. E vamos voltar tudo para trás. Vamos tratar agora um a um cada um destes diálogos. Ação. Quer dizer, é X, não é? X. Aqui pode um fade. Fade. A ideia é que o ponto mais alto está no início da frase. Relembro que em Mac é a tecla comando, que me permite fazer isto. Em PC não sei, não tenho a certeza, acho que é alto, mas confirma. Quero dizer que vocês podem alterar o tipo de curva. X. X. E um fade out. X. X. É o que se diz. Ok. Aqui podemos ir mais à frente. Aqui também. Cuidado que temos aqui isto somado. Desculpem. Ligado. E nós podemos fazer aqui um pequenino. Cross fade. Se dizer aqui. Permitir. Temos que ouvir. Eu estou a filmar, disse. Ação. A filmar. Isto não parece... Não ficou mal. Ação. A filmar. Ok. Este bocadinho já é... E aqui. Ação. A filmar. Isto não parece uma câmera de vídeo. É digital. Ei, ei, ei. Quero tirar este sítio. Vamos continuar. Aqui anota o sítio que não interessa. A câmera de vídeo. É digital. Fotografa e... Aqui ela fala tão em cima, que temos que ser precisas e como tal um zoom e agora sim. É digital. Fotografa e filma. Vou parar aqui. Para fazer aqui um que foi mais agressivo e este assim. E filma. Então começa a filmar. Eu já estou a filmar. Eu já estou a filmar. Igual. Foi pequenininho. Eu já estou a filmar. Então corta. Ok. Isto é... Recomendo fazer sempre os diálogos... Sem mais nada. Para ter a certeza que isto fica tudo limpinho. Eu já estou a filmar. Então corta. Ok. Ok. Corta. Não podes dizer corta. Corta. Não podes... Aqui temos um bocadinho de... O lixo que não me interessa. Não podes dizer corta. Porquê? Ok. Aqui como ela diz... Diz a corta. Porquê? Tanto tempo em cima dela. Podemos cortar e abreviar isto. Diz a corta. Porquê? Aqui igual. Podemos, por exemplo, só fazer assim. Feio contra feio. Diz a corta. Porquê? Porque eu sou... E aqui. Aqui à frente. Isso aqui que temos aqui. Temos aqui assim. Este buraquinho. Que podemos usar para tentar manter um som de fundo. Isso aqui é isto. Porque eu sou... Porque eu sou realizadora. Tenta lá que atrás respira. Vamos tentar abrir um bocadinho a isso. Porquê? Porque eu sou realizadora. Ok. Portanto, uma frase longa. Cuidado que quando fazem... Desculpa. Quando fazem stretch, isto inclui estes bocadinhos. Portanto, se vocês puderem... Às vezes faz falta. Às vezes convém limitar o bocadinho de espaço que nós temos para passar de um segundo para um Bírola 2 ou um Bírola 3 ou qualquer coisa assim. Ter lógica e não estar a contar com silêncios lá no meio. Está vendo? E aqui já agora. Aqui. O que é o realizadora? Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. E aqui um grande silêncio. Primeiro filme. Primeiro filme. Primeiro filme. Primeiro filme. Câmara digital Kodak. Outra coisa aqui no fim que eu me esqueci há o que eu vim de falar. É o K de Kodak. Este K. Primeiro filme. Câmara digital Kodak. Quando vocês puserem música, provavelmente isto vai se ouvir mal. Como estão a ver... Câmara digital Kodak. O A e o K têm volumes muito diferentes. Podemos fazer aqui. Tentar compensar. Ok. O K. Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. Ok. Um. Escavar em beleza aqui. Matando o som quando ela acaba de falar. Filma alta qualidade. Ok. Repito que isto aqui é desnecessário. Aqui temos um buraquinho que podemos, por exemplo, abreviar-lhe a nível de volume. Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. Ok. Não se esqueçam que isto vai ter música. Save. Através. Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. O F de filme. Filma alta qualidade. Filma. Tem aqui um ruído. Aproveitar para aproveitar. Bom. A Bobo vos ensinou uma coisa nova. Vou voltar para trás. Porque isto aqui não me interessa. Ok. Isto era a forma manual de fazer as coisas. A nível de tentar comer aquele volume. A este bocado que não tem som. Ele tem apenas ambiente. O que é que nós podemos fazer aqui? Podemos fazer um convert unique copy. Ops. Andar para trás. Não era isto que eu queria. Se calhar. A hambúrguer vai fazer isto. Eu queria exportar este fecheio. Ok. Como um fecheiro já exportado. Com este capo e tudo subido. Mas pronto. Vamos fazer isto de outra maneira. Disse-vos que este era para aprender. Vamos lá. Eu podia fazer isto aos outros fecheiros também. Mas isto aplica-se a qualquer são que vocês precisem de controlar o volume de uma forma diferente entre os chãos altos e os chãos baixos. Ok. Vamos lá então. Primeiro. Seleciona o fecheiro que querem trabalhar. Ok. E isto vai-se aplicar a ele. Tem aqui os efeitos. Geralmente regra geral. Eu recomendo a não começar pelo 1 porque vocês podem querer a ordem conta. E vocês podem daqui a bocadinho querer fazer algo antes e assim já tem lá o espaço para ele. Ligar isso. Acho que era desnecessário ligar. Eu acho que basta-me selecionar o meu liga automático. Dynamics Processing. Lá está. Dynamics Processing. Vamos limpar isto tudo. Isto é o que vocês vão ver quando abrem o efeito. E isto é o volume. Ok. De esta forma ele entra e ele sai. Portanto. Como é que vocês podem ver ele a trabalhar. 1. Se eu trabalhar aqui na parte de cima. O que eu vou estar a fazer é trabalhar nos volumes mais altos. Ok. Se por acaso eu fizer o contrário. Criar aqui um pontinho. E alterar. Isto aqui em baixo. Aqui eu estou a trabalhar nos volumes mais baixos. Ok. Não afeto os mais altos. Vamos ouvir. Câmara Digital Kodak. Filma alta qualidade. Quero que reparem que este gráfico vermelho aqui representa o som que eu estou a baixar. A partir deste ponto. Portanto. A partir do momento em que o volume chega aqui. 46,2. Menos 46,2. Ele vai começar a comer som. Câmara Digital Kodak. Filma alta qualidade. Se eu quiser ser mais agressivo. Eu subo isto se tiver possibilidade de o fazer. Eu estou a dizer isto porque isto depende do som que vocês tenham. Aqui já podia estar nos sons mais baixinhos que vocês querem manter. Ok. Portanto isto tinha que descer. Neste caso não. Vamos ouvir. Câmara Digital Kodak. Filma alta qualidade. Reparam que isto agora, o gráfico vermelho já vem mais abaixo. E quanto mais eu for agressivo, mais ele vai descer. Câmara Digital Kodak. Filma alta qualidade. Agora se calhar é demasiado agressivo. A ideia disto não é matar coisas. A ideia disto é fazer com que nós não ouçamos tanto as coisas que nós não queremos. Câmara Digital Kodak. Filma alta qualidade. Ok. Se eu por acaso lhe mexer também, podia fazer isto ao mesmo tempo. Comprimir um pouco a parte de cima da onda. Resolvia. Agora isto vai atuar de duas maneiras. A parte baixa e a parte alta. Vamos ver. Câmara Digital Kodak. Filma alta qualidade. Ok. Nós agora estamos a começar lá em cima e em baixo. Outra vez. Câmara Digital Kodak. Filma alta qualidade. Ok. Podemos ser menos agressivo. Câmara Digital Kodak. Filma alta qualidade. Sem o efeito. E vai. Câmara Digital Kodak. Filma alta qualidade. E com. Câmara Digital Kodak. Filma alta qualidade. Ok. Se vocês aplicarem este efeito, por exemplo, sem mexer na parte alta, só na baixa, assim, algo deste género. Isto, repito, que cada som é um som e vocês precisam de alterar a curva mediante o necessário. Gostava a dizer, se vocês aplicarem isto em fecheiros que vocês gravam para os vossos filmes, principalmente de som distribuídos, vocês conseguem baixar o som ambiente e manter as vozes dos atores mais ou menos intactas. Trabalhar aqui em cima com o som direito é mais perigoso e eu recomendo que vocês façam isso, por exemplo, no Master e não aqui. Isto é, quando comprimem, comprimem o volume do filme todo um bocadinho e não andar a meter 24 compressores em 24 pistas. Porque é mais eficaz. Este compressor, no Master, estava a dizer só para terminar, um bocadinho, ajuda a colar a mistura destes sons todos. Ok? Misturá-los entre si. Vamos então para a frente e vamos tirar o zoom. Save. Vamos ouvir esta parte final outra vez. Que eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. Alright. Vamos importar a música. Começar a complicar isto. Ah, Kodak Fecheiros e acho que era isto. Olá. Aí está ela. Sim. A primeira coisa é que eu não quero silêncios, portanto... Vamos aqui à música. Vamos tirar aqui estes solos. Porque, na realidade, eu quero ouvir isto tudo. O que eu não quero ouvir é o original. Vamos então fazer zoom. E vamos... Ir até onde conseguimos. tecla R para cortar. Ação. Só quero ouvir isto. Então, aqui há som. Há som. Onde não há onda visível. Cuidado com isto. São a partir daqui. Fora com isto. E vamos pôr isto no início. Vamos ouvir. Agora, sem solo, tudo. Ação. Quero ver X, não é? Ok? Isto para vos dizer, então, que... Já que temos este buraco aqui no som original, antes dela dizer a ação... Temos este buraco, é quase meio somo, como estão a ver. Nós aproveitamos logo para introduzir a música. Ação. Quer dizer, é X, não é? Ok? Portanto, música, vamos... Vamos ver onde é que isto acaba. Esta nota é o fim. Vamos fazer zoom. O anúncio... Temos que seguir o vídeo. Não podemos ter mais som do que temos de vídeo. O vídeo acaba aqui. O som acaba aqui. Cuidado. Meter mais som do que tem de vídeo. Implica que alguém, quando puser isto na televisão, vai ter que pagar mais X tempo. Porque é por tempo que paga. Tem mais 5 segundos, mais 1 segundo, pagam mais. Portanto, o cliente entregou-vos 30 segundos, vocês não vão-lhe entregar 31. Entregam 30 igual. Ok? Ok, acabamos a história esta feia. Já estou a gostar mais dele. Puxo aqui para aqui. E agora podemos começar com a corra. Vamos lá. Gosto deste. Ok. Música 1. Como é que isto agora funciona? Repito, jovens, vamos recapitular aqui uma coisa que falamos na aula passada. Que foi nós enviamos o ator e a atriz para um espaço. Como é que fizemos isso? Nós usamos os envios para enviar som para um auxiliar. Neste auxiliar nós apenas temos efeito. Não temos som original. 0% dry. Estes quatro gráficos de volume podem estar apenas num, a dizer mix, dry e white. E vocês apenas escolheram o original ou o efeito. Neste caso tinha que estar só o efeito. Nada de original. A música também tem que ir parar aqui dentro. Portanto, a música, também vamos ter que enviar a música para aqui. A música está aqui. Portanto, a música tem que ir para a river. Lembrem-se, estão com uma bifurcação. O sinal da música continua a vir lá para baixo. Nós apenas ligamos um cabo aqui para o canal auxiliar. E agora vamos ouvir. Ação! Quer dizer, é X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto. Estou a filmar, disse. Ação. Filma. Não parece uma câmera de vídeo? Digita a ortografa e filme. Então começa a filmar. Já estou a filmar. Estou a corta? Não posso dizer a corta. Por quê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Câmara digital Kodak. Filma a alta qualidade. O nosso objetivo aqui é o seguinte. Nós queremos ter a música dentro da galeria no início. Ação! Quer dizer, é X, não é? X. Mas na parte final nós queremos, quando passa para o slogan, nós queremos tirar a música da River. Aqui, neste movimento de câmera, o que é que nós queremos? Queremos que a música esteja aqui dentro da galeria. Sim. E aqui fora. Câmara digital Kodak. Filma a alta qualidade. Quando entra o slogan, nós já estamos completamente fora da galeria há bastante tempo. Sim. Aqui. Câmara digital Kodak. Filma a alta qualidade. Isto é uma forma subtil de nós dizermos ao espectador que esta parte do filmezinho da curta já acabou e que agora deveria dirigir-se a uma loja próxima para ir comprar uma câmera da Kodak. Ok? Basicamente, é uma subtileza e nós usamos todos os truques e artifícios para fazer isso sutil, mas claro, ao mesmo tempo. Portanto, daí o slogan de ser uma voz que não entrou antes. Ok? Já para separar estas duas partes. E vamos usar então este efeito para mudar isto. Vamos para já tirar isto de fora. O que eu vos queria mostrar era o seguinte. Vou colocar cá atrás. Eu tenho galeria. Tenho música. Ação. Tens de ver X, não é? Mas eu queria... X. X é o que se diz quando se tira uma foto. Estou a filmar. Queria aqui ter galeria e não música. E no fim, eu subia à música e descia à galeria. Neste momento, quando eu deixo aqui o fader, não sei se repararam, eu deixei de enviar a música para a Ribeiro. Ação. Não há. Tens de ver X, não é? X. Agora há. Estes diz quando se tira uma foto. Estou a filmar, disse. Ação. Como é que eu faço isto? Jovens, esta... Esta biforca... Desculpem. Deem-me só um segundo. Estou aqui com 40 graus e estou a morrer, a sério. Ora bem. E estou a ficar constipado. Ora bem. Juventude. Temos um cabo que liga os canais ao canal auxiliar. Esta ligação que nós temos aqui com o volume. Isto representa quanto o sinal vai daqui para ali. Já perceberam isso? Espero eu. Dois. Este cabo está... Tem dois posicionamentos possíveis. Cá em cima ou cá em baixo. Ok? Cá em baixo é a ligação normal. E é isto que vocês estavam agora neste momento a ver. Que é. Só sai som daqui da música para a reverb. Depois deste fader. Ok? A ligação é cá em baixo. A ligação... Ok? Portanto, se eu tirar o volume à música, imediatamente, independentemente do volume que eu tenha ali, também não estou a enviar som porque não há som. A outra... O outro posicionamento é como se estivesse aqui em cima. Ok? Se eu enviasse som aqui em cima, para ali, mesmo que eu baixasse o som, ele já tinha passado. Perceberam a ideia? Se eu tiver o cabo cá em baixo, não tendo som, não há sinal para mandar para aquele lado. Portanto, se eu ligar cá em cima, antes deste fader, eu conseguia mandar som para o efeito, para o auxiliar, independentemente deste volume. Vamos lá então. Isto demorou tanto tempo para explicar, a única coisa que tenho que fazer é clicar neste botão. Tic. E neste momento... Ação! Temos. Tem X, não é? Temos. X? Quanto a quiser. X é o que se diz quando se tira uma foto. Eu estou a filmar, disse. Ação. A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo. É digital, fotografa e filma. Então comece a filmar. Eu posso subir ou não? Então corta. Não posso dizer corta. Porquê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Aqui eu quero fazer o contrário. Quero mandar esta para cima e tirar esta. Filma a qualidade. Quem? Não quero isto. Ação. A X, não é? Então, como é que isto vai ser feito? Isto tem sempre a ver com automatismos, que é uma coisa que eu acho que ainda não falei, ou pelo menos muito ou muito bem. Automatismos. Nós podemos ter aqui frases que estão mais altas ou mais baixas do que as outras, e vocês podem, por exemplo, mexer no volume de duas formas. No próprio clipe, nestes clipes que estão aqui, portanto, este diálogo aqui está ligeiramente, se olharem para a banda vão ver que está ligeiramente mais pequenino do que os outros. Começa a filmar. Já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Esta frase está mais alta do que esta. Eu poderia subir o volume de duas maneiras. Uma é ver aqui a linha de volume e dizer-lhe que quero isto mais X de vez. Ok? Expo mais dois. Vamos ver. O fotografa e filma. Então começa a filmar. Já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Ok. Podemos fazer isto. Podemos ainda subir mais ao menos. Mas para trás. Como é que eu posso também mexer no volume? Eu posso mexer no volume mexendo aqui, controlando isto. Dizendo-lhe que quando chegar aquela frase, isto sobe e quando ela deixar de falar, volta a descer. No efeito, na prática é a mesma coisa que tínhamos aqui. Ok? Quando isto só sobe, quando ela fala... Desculpem, jovens, esqueci-me por isto de gravar aqui no gravador de som e ele desligou-se passado meia hora. Peço desculpa. Ora bem. Estávamos então a dizer que podemos mexer no volume de outra maneira. Se eu estender este triângulo, vai desdobrar as sub-pistas. Portanto, isto é a mesma pista de cima. Mas eu não posso pôr lá ondas ou cheiros. Eu apenas posso controlar coisas que vão afetar a pista. Neste caso, o volume. Ok? Vocês podem mexer no volume, na panorâmica e mandar aquele som, uma frase para a esquerda e para a direita. E se não interessa em diálogos, aviso já. Diálogos são sempre centrados. Ok? Vocês podem pegar no som de um figurante, sei lá, estar aqui alguém a comentar um quadro e mandar esse personagem para a esquerda, mas ele nem sequer está em quadro, nem faz parte do nosso filme. Ok? Seria um som ambiente. Mas não as valsas principais, sempre no centro. Volume. Como é que isto funciona? Isto não tem exceção, o que eu vos vou dizer. É sempre assim. Vocês precisam sempre de criar um, dois, três, quatro pontos para mexer aqui. Porquê quatro? Porque, quando eu subir o volume daqui, atenção que estão a ver que eu tenho pouco controle. Se eu quiser só subir dois, é difícil. Se vai logo para os três e meio, vocês aumentam o tamanho das pistas e para aí tenham mais controle. Prontos, mais ou menos isto. Se quiserem ver o que eu estou a fazer, só para que não restem dúvidas, vamos dar ao play e vamos ver isto a mexer aqui. Filma. Eu já estou a filmar. Então corta. Portanto, eu estou a dar ordens, estou a dizer o que é que eu quero no tempo. O que é que eu quero que ele faça no tempo. Neste segundo aqui, estás assim, dois segundos depois, estás assado. Vamos voltar para trás, só para vos mostrar então que, se eu apenas criasse dois pontos e subisse, eu subi todos os diálogos que vinham de trás ou da frente. Ok? Portanto, não há hipótese, jovens, quatro pontos. Um fora, dois fora e estes, não podem estar cá dentro, porque reparem que o volume chega aqui e começa a descer. Estes têm que estar na extremidade do fechê. Vamos subir três da vez. Pronto. Resolver? Então começa a filmar. Já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Agora é muito, não é? Após o menos com aquela voz do... Com esta voz daqui, três da vez é muito. Portanto, aquilo que eu vos disse é, vocês aumentam aqui o tamanho. E agora tem bastante, eu acho que precisam, como estou a ver. Começa a filmar. Já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Por quê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Câmara de... Ok, portanto, isto é a voz de um ator, da atriz. Vocês podem fazer isto sempre que necessário. Lembram-se que eu aqui fiz diretamente no próprio fecheiro. Isto é sempre para vos mostrar que há sempre várias formas de fazer a mesma coisa. Tipo copy-paste. Vocês podem fazer com o botão do lado direito. Podem fazer com o teclado. Etc. Ora bem, juventude. A música. Vamos desdoburar isto. Isto é o volume. O volume que nós queremos sempre vai ser qual? Começa a filmar. Já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Por quê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Isto é o que temos de música? Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. Isto é o efeito. Ação. Quer dizer, é X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto. Eu estou a filmar, disse. Ação. A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo. Ok. Portanto, um bocadinho de música só para enganar o ouvido aqui na frente e muito efeito. Muito efeito, se pode ser um bocadinho errado. Começa a filmar. Já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Por quê? Porque eu sou realizadora. Esqueçam. Se vocês não estão contentes com o efeito da galeria, basta vir aqui e mudar. Ok? Obviamente que ele vai mudar e vai afetar os outros canais todos que estão ligados a ele. Portanto, eles vão passar a dar um efeito diferente. Mas isto é diferente de estar a meter um efeito em cada canal, ok? Portanto, eu só abri um e todos os canais usam e partilham este efeito. Começa a filmar. Já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Por quê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Câmara digital Kodak. Cuidado com isto. Filma alta qualidade. Cuidado com o low cut aqui na River. Geralmente eu corto bastante. Começa a filmar. Já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Por quê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Não sei se conseguiram ouvir a parte dos graves do baixo e da bateria. Repare, fixem-se no baixo e na bateria, ok? Quando eu corto, eu estou a iluminar, como estão a ver aqui, a parte mais grave. Estou a cortar só nela. Baixo e bateria. Começa a filmar. Já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Por quê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Aqui tem em baixo. Câmara digital Kodak. Aqui não. Filma alta qualidade. O que eu estou a querer dizer com isto é que vocês podem cortar bastante, ok? Ter necessidade de tal. O que eu estou a tentar dizer é o tipo de música que vocês escolhem vai ter influência neste parâmetro. Se vocês têm uma música com graves potentes e vocês cortam os graves todos, quando fizerem a parte de mandar a música cá para a frente, quando o filmezinho acaba, a música que aparece é muito diferente daquela que estavam ouvir antes. Portanto, terá algum cuidado para que a música que vocês comecem a ouvir na galeria não muda muito quando a música deixa de estar na galeria, ok? Começa a ver. Começa a filmar. Já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Por quê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Esquecção que vocês podem sempre mexer no volume do efeito. Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. Ok, vamos lá então fazer isto. Jovens, temos aqui o volume da música. Onde é que o volume da música passa a normal? Aqui, ok? Vamos fazer zoom. Tudo o que querem fazer com precisão implica zoom. Como no Photoshop. Ora bem. Daqui. Até. Aqui. Mais ou menos isto. Porque é que o volume da música vem aqui a aparecer. E agora, ao contrário, eu quero que durante este tempo, que é o efeito, o som que nós enviamos deste canal para o efeito, desapareça. Como é que nós vamos buscar isso? Mostrar, não disse. Envelopes são estas linhas. Envelopes em inglês, envolventes em português. Ok? Vocês podem buscar várias. Tem aqui o envio, número 1. E o nível dele. Se vocês agora controlarem isto. Eu fiz uma coisa mal. Não é mal, mas... Aqui vocês escolhem entre as linhas que já escolheram. Eu vou ao volume e vou meter a linha... Isto é que eu faço. Isto ninguém me ensinou. Não foi o que inventou. Para mim mesmo. Põe a linha do tempo exatamente no primeiro sítio. E porque o outro eu consigo vê-lo. Bem, este não. E quando eu vier aqui ao envio, eu já sei que é aqui que vou criar um ponto. E o outro está ali dentro. Portanto, aqui. E este deixo. Vamos ouvir? Isto agora vai precisar de ajustes. Isto foi assim feito à patrão. Agora vamos fazer isto direto. Por ouvido. Ok, vamos ter que ouvir mais de trás. Desculpa, é o meu primeiro filme. Câmara digital... Acho que a música está... Se calhar a subir demasiado. Vou estirar-lhe aqui um bocadinho. Desculpa, é o meu primeiro filme. Câmara digital Kodak. Desculpa, é o meu primeiro filme. Câmara digital Kodak. Filma alta... Estava atento. Quando ela entra, vou fazer outra coisa. Desculpa, é o meu primeiro filme. Se quiserem, só ouvir a música. Olhar para o volume. Sobeu muito, como estão a ver. Isto não é para ficar igual a nível de volume. Simplesmente tem que soar bem ao ouvido. Eu gosto, assim, está ao meu ouvido, está equilibrado. Mesmo subindo. Portanto, está lá o fundo. E agora está aqui a nossa frente. Agora, o que é que eu quero fazer? Quero controlar o volume da música pelo slogan. Repito, eu podia fazer isto no próprio ficheiro. Deixa eu fazer isto. Portanto, aqui ela começa a falar. E este está o meu segundo ponto. Ali. Um bocadinho antes. Este. Agora, estava a fazer estender as partes. Ops. Câmara digital Kodak. Este K, para estão a ouvir a música, está com o meu. Câmara digital Kodak. Kodak, aqui. Portanto, vamos à música e vamos para a música. E vamos para o nosso pontinho. Eu vou deixar ficar o volume da música. Portanto, não vou fazer este ponto aqui. Isto é, o volume da música baixa. Quando ela começa a falar, mantém-se baixo. Ela continua a falar e só vai subir. Quando ela definitivamente não falar não. Que é o quê? Dado. Dado. Vamos aproveitar este fade out. Que está aqui, está a ver? A nível da onda. Para fazer o mesmo com o oposto. Aqui no volume da música. Quando ela acaba de falar, um bocadinho logo a seguir. A música recupera o volume original. Vamos tirar-lhe aqui. 2,9. Vamos ver como é que isso fica. Como é que isso fica. Porque isto não há manual. Ok? Isto não há manual. E vocês têm que trabalhar de ouvir. O meu conselho é, sempre que possível, fechem os olhos. Vocês já sabem o que é que está aqui. Fechem os olhos e limitem-se a ouvir. Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. Se vocês repararem, vocês mal notam este volume a descer. Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. A ideia aqui é que a música não pode subir muito, ok? Quando o entra. E quando a voz entra, o volume não devemos ser muito. Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. Ok? Tentar manter-se testado. O que eu quero dizer é que música mais voz, os volumes somam-se. As duas. Os volumes somam-se. Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. Queres, por exemplo, que eu poderia deixar isto mais um bocadinho? Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. Save. Ok, vamos ver esta parte final agora sem soldos. Viz agora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. Ok, vamos ver de início. Save outra vez e vai. Ação. Queres ver a X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto. Eu estou a filmar, disse. Ação. A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo. É digital, fotografa e filma. Então começa a filmar. Eu já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Porquê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. Ok. Jovens. Para ser muito sincero e honesto, como sempre. Não estou 100% contente com aquele efeito. Acho que era o único... Não, não quero isto. O que é isto? Olha, isto é bom risado. Ok, vamos lá então. Deve ser esta funciona melhor para nós. Me demol A. Vamos experimentar, começar com isto. Esventudo, como sempre. São original, fora. E eles têm aqui... Vou explicar isto antes de complicar isto. Isto é o som original. Isto é o efeito. Ok? Volume do efeito. Volume do efeito S que está dividido em duas partes. As primeiras reflexões e a river. Vocês controlam os dois juntos aqui. Ok? Esqueçam. Zero de 10. Zero de 10 é o som original. Vocês já podem pôr mais baixo ou matá-lo. Este nós não queremos. Lembrem-se. Está tudo igual, menos o efeito. Ação. Quer dizer, é X, não é? X. X é o que se diz quando se tira uma foto. Eu estou a filmar, disse. Ação. A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo. É digital, fotografa e filma. Então comece a filmar. Eu já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Porquê? Porque eu sou realizadora. Provavelmente vamos ter que andar a mexer nestas coisas a compreensão de uns e os outros. Ação. Quer dizer, é X, não é? Tempo. Tempo, tempo. Isto é um bilo do leito. Ação. Quer dizer, é X, não é? X. X é o que se diz quando se tira uma foto. Eu estou a filmar, disse. Ação. A filmar. Ação. Quer dizer, é X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto. Eu estou a filmar, disse. Ação. A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo. É digital, fotografa e filma. Então comece a filmar. Eu já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Porquê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. Para este efeito funcionar melhor, precisamos ainda mais voar. Ação. Quer dizer, é X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto. Eu estou a filmar, disse. Ação. A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo. É digital, fotografa e filma. Isto é muito mais alto. Então comece a filmar. Eu já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Porquê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Câmara digital Kodak. Filma. Ação. Quer dizer, é X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto. Eu estou a filmar, disse. Ação. A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo. É digital. Ok. Queria que reparassem. Vamos. Se ouvir a música. Vamos tentar explicar aquilo que eu estou a ouvir. Já põe aqui a música. O que eu estou a ouvir. E vamos. Vou primeiro este efeito. O. A tarola, portanto, aquilo que vocês têm da bateria a marcar o ritmo, tem uma ressonância enorme com este efeito. Que depois não vai ter com este ar a ouça. Agora. Tem ali um som que ressoa aí forte e feio. Vamos ouvir este. Vamos ouvir outra vez o primeiro. É isso que eu não estava a gostar. Vamos ouvir este. Tem nada a ver. Ok. E se fizermos aqui um do Audition. Já agora só para a comparação. Por este. O que é que temos que lhe fazer. Já sabem. Tirar o original. Meter só o efeito. Três segundos. Vamos pôr este momento de tempo. Primeira reflexão. Tamanho da sala. O primeiro. Ação. Quer dizer, X, não é? X. X é o que se diz quando se tira uma foto. Eu estou a filmar, disse. Ação. A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo. É digital, fotografa e filma. Então começa a filmar. Já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Por quê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Câmera digital Kodak. Esta não dá para controlar o volume, como me deram para ver. Portanto, só mexendo-nos manualmente, o que depois embolida aquelas que me pareceu. Mas... Ação. Quer dizer, X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto. Eu estou a filmar, disse. Ação. A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo? É digital, fotografa e filma. Então começa a filmar. Já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Por quê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Ok. Acho que deu para ter assim uma comparação rápida. Ação. Quer dizer, X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto. Eu estou a filmar, disse. Ação. A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo? É digital, fotografa e filma. Então começa a filmar. Eu já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Por quê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Aquela que eu gosto mais é esta também. Ação. Quer dizer, é X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto. Eu estou a filmar, disse. Ação. A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo? É digital, fotografa e filma. Então começa a filmar. Eu já estou a filmar. Então corta. Não podes dizer corta. Por quê? Porque eu sou realizadora. Ah, desculpa. É o meu primeiro filme. Câmara digital Kodak. Filma alta qualidade. Portanto, com isto vocês viram que há efeitos que são melhores do que outros e efeitos de outros fabricantes muitas vezes são melhor do que os dos próprios programas. Ora bem, save. Continuar a complicar este juventude. Ora bem, isto que eu vos vou mostrar agora não seria obrigatoriamente necessário neste tipo de trabalhos tão simples. Mas se isto fosse uma longa metragem e isto fosse apenas a sequência inicial, acreditem que vocês iam ter que fazer isto. Senão me andarem loucos. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem só que vocês tenham aqui agora... Isto são tudo personagens do nosso filme, ok? Imaginem este caso. Nós só estávamos a ver estes, mas daqui a bocadinho íamos ver estes, e depois estes dois, e depois estes dois, e este aqui. Se for preciso, íamos ver mais outros que andam por aí, e todos eles falavam, ok? E este pelo menos nós podíamos, sei lá, ouvir o pensamento dele, coisas desse estilo. O que é que eu quero dizer com isto? Íamos ter imensas pistas de bolso. Só estas não chegavam para este pessoal todo. Portanto, se vocês vão andar a mexer no volume de um e do outro, isso é uma coisa. Agora, se vocês têm um realizador que diz, põe os atores todos mais altos, ou todos mais baixos, ou cala os atores, ou tira fora os atores, cala os atores, porque eu quero mandar o filme para a Espanha, e quero que me dês o som de tudo, menos dos atores. O que eu quero dizer é, se eu conseguisse agrupar tipos de som num só fader, eu conseguia controlar o filme de uma forma mais simples. Se eu tiver 23 pistas de ambientes, e eu quiser agora todo o ambiente mais baixo, eu vou ter que mexer 23 vezes, e se calhar tenho lá automatismos, que não me vão permitir mexer no volume. Reparem que se eu mexer no volume aqui, o automatismo a seguir vai voltar a fazer o mesmo que está ali, ok? Se eu quisesse baixar agora o volume da música, a maneira mais simples seria aplicar um efeito aqui e baixar-lhe o volume aí. Neste caso, que eu já tenho automatismos na própria pista, desculpem, na própria pista, e no clipe em si mesmo. Portanto, se eu não podia agora chegar aqui e pôr isto mais alto, porque já tenho aqui coisas alteradas. Vamos lá então. Eu quero estes 3 canais, que são pessoas a falar, todos num. E se eu mandasse isto para a Espanha, se eu calasse apenas esse canal, os nossos atores não falavam. E neste caso só ia ter música, mas repito que isto é um caso não para este caso em particular, mas para um caso de filmes mais complexos, filmes, músicas, seja lá o que for, mais complexos, que envolvam várias pistas. Já agora que falei disso, aproveito. Eu faço música e quando faço música eu tenho, sei lá, 10 pistas de bateria e quero controlar o volume da bateria aqui. O que eu faço é isto, que eu vou mostrar agora. E a seguir posso ter 7 ou 8 pistas de baixo e também quero um nível eletrónico, ok? Baixo eletrónico. E posso criar também todas num só grupo chamado baixo. E se eu quiser o baixo mais alto eu só subo uma vez e não ando a subir 6 ou 7. Ou até de aplicar efeito. Outra para efeitos, outra para ambientes, etc. Portanto, o que eu estou a tentar mostrar é que agrupar sons ajuda a controlar o volume e o próprio projeto. O volume desse grupo, mas o próprio projeto, ok? Porque vocês não andam a olhar para 133 pistas ou apenas olham para 5 ou 6 grupos. Vamos lá então. 1. Um grupo é criado também num bus, ok? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 3 canais mono. Ação. Queres ver X, não é? Os canais por acaso são estéreo. Os canais, aqui, os canais são estéreo. Mas os fecheiros são mono. Ação. Aqui há 2 canais, esquerda e direita. Aqui só há 1 canal, ok? Portanto, como o que está a acontecer aqui é que eu estou a ler os fecheiros mono em canais estéreo. Ação. E daí tem a esquerda e a direita nele. X. Mas o som que está aqui é mono. Portanto, a esquerda e a direita tem sempre o mesmo volume. Ação. Queres ver X, não é? X. Tem sempre o mesmo volume. Portanto, eu vou tratar isto como se fossem pistas mono e não pistas estéreo, como ele tinha criado originalmente. Elas já estavam criadas, ok? Portanto, um grupo novo mono. Mono, bus, track. E vai. Está aqui. Bus, A. Eu vou-lhe chamar Vox. E eu geralmente, para me orientar grupos, escrevo tudo em maiúsculo. Isto é um auxiliar. Geralmente, eu só ponho a primeira letra em maiúsculo. Esta pista, neste momento, não está em uso. Poder ser de ambiente. Portanto, Voz. Como é que eu mando as Vozes para aqui? Antes de chegar aqui, é preciso entender que, ao criar vários grupos, todos eles saem para o Master. Ok? O grupo sai para o Master. Isto tem entradas, isto são saídas. Neste momento, está tudo aí para o Master. Ok? Ação. Está aqui o som e vai tudo diretamente misturado para aqui. Eu, neste caso, quero que ele vá para o Bus Vox. Ela, para o Bus Vox. E o slogan, para o Bus Vox. Neste momento, eu encaminhei estes três canais para aqui. E só depois, é que daqui vai para o Master. Isto também quer dizer agora que, se eu aplicar aqui um efeito, eu aplico um efeito a todos estes sons. Ok? Portanto, se eu pôs aqui um leque todo de chanfrado. Lembram-se que eu mostrei-vos isto. Ação. Queres dizer X, não é? X? X. X. Estou a filmar, disse-se. Ação. Parece-me, 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 parece-me. É digital. Já começa mais a ver. Já estou a filmar. Claro, claro. Não pode dizer que ele está. Eu sou o seu redor. Desculpa, é o meu primeiro filme. Ok, o anúncio do século XXIV Remove Effects Ação! X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto Então, eu posso comer a voz dos atores A filmar A voz dos atores Eu aqui não disse que este programa aqui Não faz Que é Se eu baixar aqui o volume Vocês vão reparar que ele continua A mandação para os Para a reverb Ação! X, não é? X? X, não é? Ok Aqui vocês tinham que desligar estes Para mandar estes para a Espanha Calavam os atores E desligavam isto Ok? E dessa forma Os atores já não mandavam som para ali Não costumo utilizar este programa Portanto, não sei Se o que eu vou fazer funciona ou não aqui Num programa que eu uso Se eu calar os atores Eles imediatamente deixam de mandar som para lá Vamos ouvir aqui Como é que funciona aqui? Aqui também Eu estou a filmar, disse Ação Digital, fotografa e filma Então começa a filmar Eu já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Ação Já não tenho Estão a ver a ideia? Parece uma câmera de vídeo É digital, fotografa e filma Então começa a filmar Eu já estou a filmar Ora bem, aquele efeito Que há bocadinho vos mostrei Eu agora podia aplicá-lo aqui Só para Tentar mesmo Controlar a voz dos atores Ação Quer dizer, é X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto Estou a filmar, disse Ação Filma, isto não parece uma câmera de vídeo É digital, fotografa e filma Então começa a filmar Já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmera digital Kodak Filma alta qualidade Ok Ação Quer dizer, é X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto Estou a filmar, disse Ação Filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo? É digital, fotografa e filma Então começa a filmar Já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Só a voz? Câmera digital Kodak Filma alta qualidade Ok, e... Ação Quer dizer, é X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto Estou a filmar, disse Ação A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo? É digital, fotografa e filma Então começa a filmar Já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmera digital Kodak Filma alta qualidade Ok, e com isto nós controlamos O volume das vozes Todas entre si Obviamente elas já deviam estar Minimamente nivoladas entre si De antemão Para isto ser o mais transparente possível E ninguém o detectar Ok, a ideia é essa A ideia disto é que Ninguém deveria notar este efeito Ok? Porque se eu puser Ei Ei, fiz CTRL Z E ele tirou uma coisa Para apagar ponto Se eu pegar neste ponto E for mesmo agressivo Este ponto não estava a querer E for mesmo agressivo Ação Querias dizer X, não é? X X é o que se diz Quando se tira uma foto Estou a filmar, disse Ação A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo? É digital Fotografa e filma Então começa a filmar Já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmara digital Kodak Filma alta qualidade Esqueçam que isto funciona por volume Portanto Neste caso O slogan que fala mais alto Deles três Tem mais compressão Do que ele e ela Ok? Portanto Se vocês deixarem isto O slogan vai ficar Um verdadeiro escândalo Um Tem aqui o rácio Estou a ver a ver Coisas muito levezinhas Ação Querias dizer X, não é? X X é o que se diz Quando se tira uma foto Estou a filmar, disse Ação A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo? Isto faz com que os diálogos Fiquem todos mais próximos Uns dos outros A nível de volume Esquecer que Se vocês virem aqui Estamos a falar de nibular isto tudo Entre eles Ela fala mais alto do que eu Ok? Estou a ver pela onda Sempre O que implica que vocês podem Automaticamente já corrigir aqui Um bocadinho a ele Ação Ação X, não é? X X é o que se diz Quando se tira uma foto Estou a filmar, disse Ação Filma Isto não parece uma câmera de vídeo? E ali ela É digital Fotografa e filma Então começa a filmar Já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmera digital Kodak Filma alta qualidade Ok, uma vez mais Já que isto é para mostrar Eu não sei se isto é para todos Mas pronto Mas Estes efeitos Já me dão qual é Estes efeitos Bingo Estes efeitos De compressão Nem sempre são fáceis de ser escutados E muito mais Muito menos Num vídeo de Youtube Portanto Implica que vocês tenham o vosso ouvido afinado E estar atentos a pequenas nuances E pequenos detalhes Ok Este é o outro compressor De outro fabricante E funciona De uma forma diferente Estou a ver Vocês aqui não vão conseguir Mexer na parte de baixo Aqui só mexem na parte de cima E funciona por Ele já tem uma curva pré-estalecida Uma curva pré-estalecida E vocês ao subir O som que entra Mandam um som mais para ela Ou menos para ela Se estão a perceber o que eu quero dizer Ok É assim que funciona Mandam um som mais para a curva Ou menos para a curva Vocês podem ver A redução do som Portanto a agulha fica no zero E vêem quantos dedos estão a perder Ou podem ver o volume de saída E a agulha vem para baixo E sobe à medida que precisa Geralmente um compressor funciona assim Ação Quer dizer X, não é? X X é o que se diz quando se tira uma foto Eu estou a filmar, disse Ação A filmar? Isso não parece uma câmera de vídeo Controla o volume de saída aqui É digital, fotografa e filma Então começa a filmar Eu já estou a filmar Então corta Não posso dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Ação Quer dizer, é X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto Eu estou a filmar, disse Ação A filmar? Isso não parece uma câmera de vídeo É digital, fotografa e filma Então começa a filmar Eu já estou a filmar Então corta Não posso dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmara digital Kodak Filma alta qualidade Ação Quer dizer, é X, não é? X? X Admino, agora ficou muito baixo A parte do seu Realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmara digital Kodak Filma alta qualidade Realizadora Ah, desculpa Realizadora Ok Como estão a ver Se olharem cá para baixo Realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmara digital Kodak Filma alta qualidade Ok Temos isto bastante melhor nivelado Porque se eu desligar este efeito Realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmara digital Kodak Ok Filma alta qualidade O slogan é muito mais agressivo E os atores andam mais lá para baixo Assim que eu ligo Realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmara digital Kodak Filma alta qualidade Gosto deste Portanto, este vai ficar desligado Save Ok Portanto, até o posso tirar fora Aquilo já não vai ser usado De certeza absoluta E recapitulando Nós estamos a enviar O ator A atriz E o slogan Todos para um grupo Onde nós estamos a controlar Os três De uma vez só Com compressão E depois é que estamos a enviar isto Para o master Ok O master Volta a somar estes três Mas antes Antes disso Eles são somados Entre si Aqui Espero que isto tenha ficado Claro Neste caso Eu só tenho uma música Portanto, não adianta muito Estar a enviar para outro canal Porque um canal Enviar para outro Só estou a complicar Esta não tem nada Seria som ambiente Que também seria Som Com galeria Portanto, também teria um envio Para aqui E E eu não vou complicar com isso O que eu queria que percebessem É que eu agora posso criar Quantos grupos precisar Envio Para lá Os canais que eu quiser E É só controlar A partir daqui Portanto, a metodologia É exatamente a mesma O que é importante Aqui é entender Como é que isto funciona Uma vez Depois é sempre igual Como sempre Se vocês tiverem dúvidas Por favor Façam-nos saber No chat Ou por e-mail Ou de outra maneira qualquer Porque se não Eu não sei Ok Que vocês têm dúvida Isto que nós estamos aqui a falar É Arquitetura De um programa de som E se vocês perceberam Tudo isto que eu falei Durante estas duas últimas aulas Ao fazer este trabalho Vocês já compreenderam 99% das coisas Porque agora é só complicar A metodologia A metodologia é sempre esta Só um segundo Por favor Ora bem Estava a dizer É só complicar Portanto, em vez de Três pistas de voz Vocês podem ter 24 E de um bocadinho Já tem aqui uma barrinha Para andar para a esquerda E para a direita Porque já são tantas Que já não conseguem vê-las aqui Podem ter várias pistas de música Principalmente quando passam De uma música para a outra É importante terem sim Duas pistas separadas Para poder controlar Uma música separada da outra Porque fazer crossfade Na mesma pista Pode ser interessante Em alguns casos Mas em outros casos Não é possível fazer Os efeitos que nós queremos Por exemplo, ter um efeito Numa pista que não está na outra Se tem um crossfade As duas têm o mesmo efeito Mais coisas agora para terminar Temos Aqui O canal master O canal master É onde vocês O que puserem aqui Aplica-se a rigorosamente tudo Como a Elvi Portanto, se vocês Aplicam aqui Um compressor Isto vai-se aplicar A utilizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Ah, desculpa É o meu primeiro filme Vou ligar este Câmara digital Kodak Filma alta qualidade Filma alta qualidade Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmara digital Kodak Câmara digital Kodak Filma alta qualidade Portanto, a ideia aqui é Efeito ligado ou desligado O volume final é sempre o mesmo A ideia é essa Mas É com ou sem efeito Se perceberam a ideia Ok? Ter volumes diferentes Vocês vão ouvir coisas diferentes Automaticamente Por isso isso não interessa Tentar descobrir qual é a compressão Que vocês querem E agora ajustar o volume De acordo Ligado e desligado Tem que dar o mesmo volume Ok? Por outras palavras Vocês vão começar a ouvir O efeito Ação Queres dizer X, não é? X X é o que se diz Quando se tira uma foto Eu estou a filmar Eu esqueci Ação Queres dizer X, não é? X X é o que se diz Quando se tira uma foto Eu estou a filmar Disse ação A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo? É digital Fotografa e filma Então começa a filmar Eu já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmera Ação Queres dizer X, não é? X X é o que se diz Quando se tira uma foto Eu estou a filmar Disse ação A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo? É digital Fotografa e filma Então começa a filmar Eu já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmera digital Isto aqui ficou diferente Ação Teres de ver X, não é? Eu supor que este efeito X Começava-nos ligar isto Ação Teres de ver X, não é? X X é o que se diz Quando se tira uma foto Eu não percebi Porquê que isto aconteceu Ação Teres de ver X, não é? X Ação Teres de ver X, não é? X X é o que se diz Quando se tira uma foto Eu estou a filmar Disse ação A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo? É digital, fotografa e filma Então comece a filmar Eu já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmera digital Kodak Filma alta qualidade Ação Teres de ver X, não é? X? X é o que se diz Quando se tira uma foto Eu estou a filmar Disse ação A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo É digital, fotografa e filma Então comece a filmar Eu já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmera digital Kodak Filma alta qualidade Ok, pequenos ajustes Desculpa Ele lá não estar a falar Mas eu precisava de estar Concentradíssimo no que estava a ouvir Posso explicar Portanto, aumentei um bocadinho mais O nível de compressão final Ação Teres de ver X Isto estava aqui no menos 1 E agora está entre o menos 1 e o menos 2 Portanto, 2 dBs de compressão Lembra-se que estamos a mexer no topo da onda Porque quando tem a forma da onda Nós estamos a mexer na parte de cima só Ação Teres de ver X, não é? Portanto, se eles falarem baixinho Ou quando a música está só sozinha Isto mal atua Ação Teres de ver X, não é? Autua os diálogos X? X é o que se diz quando se tira uma foto Eu estou a filmar, disse Ação A filmar Isto não parece uma câmera de vídeo E fui ao efeito Reajustá-lo Porque ele tinha Sim, cada efeito é diferente Este efeito que eu reparo é que Pouco tempo Vocês têm Quedas de som muito grandes E se vocês forem Ao programa da Adobe Com o mesmo tempo Parece que dura menos tempo Portanto Cada caso é um caso 2 Ajustar isto Que também parece que isto Tinha sido alterado Eu nunca tinha deixado isto Tão grande em 3 segundos Que neste programa Parece para aí 6 ou 7 Não percebo Porquê que isto se mexeu E pronto Vamos lá outra vez Ação Teres de ver X, não é? X? X é o que se diz Nunca ser agressivo Eu estou a filmar, disse Ação Nesta conversão final Isso não parece uma câmera de vídeo É digital Fotografa E filma Então começa a filmar Eu já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa Nunca ser agressivo Nesta conversão final Eu há bocadinho falei Entre tirar e meter E ter sempre o mesmo volume Ação Queres ver X, não é? X? X é o que se diz Quando se tira uma foto Mas Isto era para comparar-se O efeito com o I100 O que eu quero dizer é que Estando ele no Master Vocês podem agora ajustar O volume de saída dele Para ir o mais alto possível Jovens Cuidado com o que eu estou a dizer Eu não estou a mandar acender os vermelhos É isto Próximo não tem que ser mesmo colado Ok? Vamos lá Ação Queres ver X, não é? X? X é o que se diz Quando se tira uma foto Eu estou a filmar Disse Ação A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo É digital Fotografa E filma Então começa a filmar Eu já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmera digital Kodak Filma alta qualidade Ação Queres ver X, não é? X? X é o que se diz Quando se tira uma foto Eu estou a filmar Disse Ação A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo O que eu reparo É que A primeira frase dela É mesmo A matar Esta ação Esta ação Ação Queres ver X? Ação Estava a colocar Dizendo Se podem descer Ele tem um pico tão grande E é uma onda tão forte Que vocês não encontram Quase paralelo Que o compressor aqui Não consegue fazer 100% bem No seu trabalho Quando comparam isto Com o slogan Isto estava mais alto Ação Queres ver X, não é? X? X é o que se diz Quando se tira uma foto Eu estou a filmar Disse Ação A filmar Isto não parece uma câmera de vídeo? É digital Outra coisa que está a acontecer É que Não sei se vocês recordam Que quando eu peguei no slogan Eu apliquei-lhe um efeito Para vos mostrar Neste momento eu vou desligar Vamos ouvir agora Como é que fica a parte final Porque isto era um compressor Com Um compressor nas vozes Aqui Com um compressor no massa Portanto estávamos ali A esmagar o slogan forte e feio Vamos ver Desculpa É o meu primeiro filme Câmara digital Kodak Filma alta qualidade Ok Portanto cuidado com isto Tudo o que vocês metem nos clipes Se vocês vão fazer coisas a seguir Esses efeitos A seguir vão-se aplicar sobre estes que estão nos clipes Portanto Tenham cuidado Precisava de ouvir isto mais uma vez Que eu não queria deixar isto A meia Eu queria que isto Ficasse com um bom som E tudo equilibrado Vamos lá Desculpa É o meu primeiro filme Câmara digital Kodak Filma alta qualidade Já pós-volumes? Ação Queres dizer X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto Eu estou a filmar, disse Ação A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo É digital, fotografa e filma Então começa a filmar Eu já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmara digital Kodak Filma alta qualidade Ação Queres dizer X, não é? X? X é o que se diz quando se tira uma foto Eu estou a filmar, disse Ação A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo Menos compulsão É digital, fotografa e filma Então começa a filmar Eu já estou a filmar Ou mais Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Geralmente Câmara digital Kodak É o que funciona melhor Filma alta qualidade O que eu estou a tentar mostrar aqui É que é preciso ter algum cuidado Para não estragar tudo no fim Ok? Fazer tudo bonito E depois querer meter isto Se vocês estão com medo De isto estar a estragar Não usem Ok? Não usem Estão simples como usem Se melhora Usem Se acham que está a piorar Jovens Não usem Estão simples como isto Isto não é para se meter Porque o prof falou Ou porque fica bonito Isto é porque o som é melhor Ok? Nós fazemos isto Porque o som é melhor Eu não tenho aqui esse efeito Mas há um efeito Que os mostra a forma da onda que sai E vocês quando aplicam o compressor Conseguem ver bem a diferença Desculpa É o meu primeiro filme Câmara digital Kodak Filma alta qualidade Save Eu já estou bastante contente com isto Ok? Vejo-me tudo Se calhar hoje é um bocadinho mais curto Eu não estou a olhar para o relógio Eu não estou a olhar Não consigo ver daqui Isto é um processo Que leva o seu tempo De ir trabalhando De ir montando De ir editando O meu melhor conselho para vocês É que Façam pausas Isto é Não é tudo seguido Oito horas seguidas E chegam ao fim E está feito Mas se chegam ao fim E têm os ouvidos estourados Já não se conseguem concentrar Era melhor fazer pausas O outro conselho é Não fazer tudo no mesmo dia Isto é Eu dei a última aula Deixei a meia Hoje ouvi E detectei logo coisas novas Que se calhar não estava a reparar já Na última aula Até porque Confesso que Estar a dar estas aulas aqui Com os escultadores A esmagarem-me os óculos Contra os ouvidos A reventar-me com a cabeça Eu saio daqui com uma dor de cabeça Que nem se acredito E hoje está um calor infernal Eu para estar aqui Em silêncio Tenho que ter o corpo Com o ar-condicionado desligado Está aqui um forno Que vocês não se acreditam Ora bem Vamos lá Pistas E tudo direitinho Trabalhar em vários dias Cuidado com estes cheirinhos de lixo Neste caso Nós tínhamos um som original Ok Aí uma coisa ainda Que eu ouvi Depois não ratifiquei Que acho que é esta frase aqui Eu já estou a filmar Está muito rápido Ok E há aí outra coisa Que eu vos queria mostrar Que acabei por não Não fazer Que é Vocês têm aqui Para esticar Aqui Se vocês verem cá em cima Estão a ver o relógio Relógio ou stretch Vocês podem fazer isto Diretamente aqui Ok Querem que o fecheiro dure Quanto tempo Ok E ele vai aplicar Resolver Começa a filmar Eu já estou a filmar Então corta Agora ficou com uma velocidade Muito boa Então começa a filmar Ei Ei Então começa a filmar Eu já estou a filmar Mas Eu ponho isso Atrás Então começa a filmar Eu já estou a filmar Então corta Agora sim Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah Desculpa É o meu primeiro filme Tenho aqui o vídeo Também um bocadinho aos saltos Isto também não está a ajudar Ora bem Vamos então recapitular isto tudo Pistas individuais Por pessoa Ou por tipos de som Ok Neste caso é música E depois pessoas Independentes Em cada pista De forma a que Quando vocês Mexem numa pista Tipo aqui o volume Não afeta outros sons Ok Quando matem aqui Um efeito Não afeta aos outros Depois Nós agrupamos Estes três sons Num grupo só Isso é feito Na mesa de mistura Epa Desculpem-me só um segundo Vamos lá Não 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 Deixe-me só para acabar Está bem? Está já Os jovens Peço-vos imensa desculpa Mas eu não consigo fazer cortes nestes vídeos Isto fica assim Ora bem Vamos lá então Agrupamos os três sons aqui E nós temos depois os envios Para um canal auxiliar Isto geralmente fala-se em envios Isto é o retorno Ok Porque numa mesa Numa mesa física Vocês têm um aparelho externo E depois vocês ligam Na mesa de mistura Dois cabos De estes Desculpem Dois cabos do envio número 1 E depois vocês simplesmente Levantam estes Feiderzinhos Do envio número 1 Para mandarem São para estes dois cabos Neste caso estéreo Dois cabos Esses dois cabos Saem então De trás da mesa de mistura Do envio número 1 E vão entrar neste aparelho O aparelho Como fizemos aqui Só dá efeito 100% efeito E vai-nos devolver Para o canal de retorno Da mesa de mistura O efeito Neste caso É este canal Ok Portanto isto é um envio E um retorno Neste caso É tudo digital e virtual Portanto é tudo feito aqui dentro E sem cabos E sem complicações Mas é assim que se faz Depois temos aqui Como é que eu fiz isto aqui Depois temos aqui A música A música é essa que nós Resolvemos Desculpa Baixar o volume E trabalhar com o volume Muito baixinho E apenas E apenas Trabalhar com o envio Pre-fader Portanto Antes de vir ao fader Nós temos este envio Por isso é que este botão Está de cor diferente Para o canal auxiliar Ok Portanto a música Desculpem O envio Da música Para o canal auxiliar É independente Deste fader Isso permite-nos ter a música Baixinho E com muito efeito E por automatismo Aqui Nós dizemos Que a certa altura O volume sobe E aquele envio Deixe Portanto O volume sobe O envio deixe Se quiserem ver Isso eu acho que Acabei por não vos mostrar Play Este desce Câmara digital Através Câmara digital Câmara digital E com isso Nós apenas Mantemos A música Que se mantém Como sempre foi Mas não tem o efeito Porque o efeito Perdeu-se O efeito Foi um Extra Era algo Que estava aqui A acrescentar-se A este som Depois Nós temos aqui Um compressor No grupo Para nivelar Estas vozes Todas entre si E temos um compressor No master Para Aqui este No master Está aqui Master Para Uma pequena compressão E para colar Estes sons Todos Uns com os outros Agora File File Se isto não Está dado como Acabado Isto é File Ação Queres dizer X não é? Só ouvir uma última vez X X é o que se diz Quando se tira uma foto Eu estou a filmar Disse Ação A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo? É digital Fotografa e filma Então começa a filmar Eu já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmara digital Kodak Filma alta qualidade Ok Portanto Estamos contentes Com o resultado Não ter fecheiros Aqui à frente Se tenham Apaguem-nos Porque o que vamos exportar É tudo o que tiver aqui Se tiverem aqui fecheiros Isto vai exportar Este lixo todo Agora que nós já acabamos isto Podemos apagar isto Ou não E vamos exportar Como é que se exporta? Canja File Export E multitrack Mixed down Ok? Entire session Nome Vocês põem Para me entregar O vosso nome Não ponham Kodak Nem nada No nome No meu caso era Miguel Santos O vosso nome No desktop O sítio onde vocês quiserem Wave Ok? 48.000 Stereo 24 bits É isto que nós queremos Se vocês precisarem Mudam aqui Ok? 48.000 Blá 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 Neste caso Foi o que eu trabalhei Portanto é só exportar Tal como está Ok? Open files After export Isto não era necessário E Aí vai Como estão a ver Isto é Não está Está E agora E agora Eu aconselho Seriamente A vocês Importarem Este Cheio Cá está Ele Vamos abrir Ação Ação Queres dizer X Não é? X X É o que se diz Quando se tira uma foto Eu estou a filmar Disse Ação A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo É digital Fotografa e filma Então começa a filmar Eu já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah, desculpa É o meu primeiro filme Câmara digital Kodak Filma alta qualidade Ok, olhando para lá Vocês conseguem ver Que os compressores Limparam Toda esta parte de cima Portanto as ondas Ficaram todas coladas Aqui há esta Gordura central Como eu chamo E é isso que vocês ouvem Portanto vocês ouvem A música aqui mais baixinha E a música aqui Legeramente mais alta Diálogos todos Desnivelados E agora uma coisa Que vocês podem E devem fazer É normalizar o fecheiro Dois cliques Como estão a ver O ponto mais alto Foi até ao máximo Que é aqui Vamos olhar cá para baixo E vamos ver Que ele não vai acender Os vermelhos Mas vai ficar colado a ele Câmara digital Kodak Ok Filma O ponto mais alto Foi até ao limite E tudo o resto Ficou igual O que eu quero dizer com isso É que Isto foi igual A descobrir qual era o volume Automaticamente Qual era o volume Que subindo Fazia isto tocar ali Antes de fazer disparar os vermelhos Portanto está tudo igual Isto foi igual Apenas a subir o volume Ok E agora gravam Control S Comando S Qual o que for E este é o vosso cheiro final Alto Ação Ação Queres dizer X Não é? X X é o que se diz Quando se tira uma foto Eu estou a filmar Disse ação A filmar? Isto não parece uma câmera de vídeo É digital Fotografa e filma Então começa a filmar Eu já estou a filmar Então corta Não podes dizer corta Porquê? Porque eu sou realizadora Ah Desculpa É o meu primeiro filme Câmara digital Kodak Filma alta qualidade Ok E está aqui o vosso cheirinho Caso não tenham percebido Estão a fechar o Wave Portanto só tem som Não preciso do vídeo de volta O vídeo já foi o que dei E Eu vou-vos mandar o vídeo E esses cheirinhos todos Precisava de um e-mail Portanto vocês agora Pelo chat Mandam-me um e-mail De grupo Se tiverem Da turma E eu mando para lá Estes cheirinhos todos Ok? Ainda não vos sei dizer Em que dia exato é que eu vou à Vanka Em princípio seria a 23 Mas não tenho a certeza Absoluta neste momento E entregava-me em a Vanka Ok? Tentem ter isso pronto Para dia 23 Porque Se fizerem para 24 ou 25 E fora 23 Não têm trabalho para entregar Ok? Isto é um trabalho simples Mas é o trabalho de avaliação E é importante Dois Levem isto a sério Isto é uma coisa simples Mas é um trabalho a sério Isto é como se fosse mesmo Para a televisão É como se fosse mesmo Um trabalho da Kodak Uma empresa Que vos ia pagar Para fazerem isto Para vocês terem A possibilidade De De evitarem o som Ou gravarem Ou o que seja Portanto isto é trabalho Ok? Pronto Sobretudo Eu hoje vou ficar por aqui Espero que Em a Vanka Todos Vocês possam Trazer os vossos trabalhos Para mexermos no som deles E receber isto E Repito Qualquer dúvida Que vocês tenham Vocês simplesmente Me façam saber Eu tentarei Ajudar o mais Que posso e que sei E pronto Ok? Pronto Jovens Boa semana Para vocês E cumprimentos A todos Também é então Pronto Pronto Jovens